Música Sou coronel reformado do exército e advogado. Sou um militar orgulho da carreira que construí ao longo dos quase 40 anos de serviço. Sou detentor da maior condecoração do exército brasileiro do que me faz. Pouquíssimas pessoas têm essa honra. É a minha tradução. O nome é pelos relevantes serviços que eu prestei ao exército. Nesse período, cumpri várias missões. Dentre elas, destaca de pumento dos lutros quadros do dói-cólico do segundo exército, combateu o terrorismo e a situação do início dos anos 70. Sinto orgulho de trabalhar com eles. Não me arrependo de nada do que fiz. Só lamento não termos tido para completar o nosso trabalho. Se tivéssemos, hoje o Brasil seria outro país. Um país rico, mais desenvolvido, uma potência mundial, estaria, sem dúvida, com as cinco maiores economias do mundo. Não teria os governos medíocres que teve, não teria os políticos que tem, não teria tantos ladrões, tantos corruptos, ação de aos cofres prontos. E o que é pior? Não teria que cumprir a maior desgraça que aconteça nesse país para o PT. Um arremelo de partido, comandado por um homem sempre alfabetizado, um alfólatra, sem honra, sem dignidade, sem princípios, sem decência, sem espírito público, sem noção de pátria, que só pensa no poder a qualquer custo. Tudo que o dinheiro puder comprar. Ficamos fáceis em ver um homem com tais atributos, comprar e dominar a consciência de mais de 50% do povo brasileiro. Mas, pelo menos, eu estou dizendo que nós não estamos mortos, e nós vamos lutar com tudo o que nós tivermos. Temos que mostrar que estamos vivos, que estamos atentos. muito embora não se façam nada, mas eu posso garantir aos senhores que o exército está atento. O planejamento todo é feito. Eu fui oficial do Estado Maior e sei que isso funciona. Fazemos planejamentos diários, aperfeiçoamos, sabendo o que vai acontecer, o que vai, Enfim, só falta o momento. Até porque nenhum de vocês ignora que nós estamos à beira de uma guerra civil. A julgar pelas palavras do Lula, que um dia disse, ah, você não sabe, que o PT ia acabar. E, pelo que disse o estádio, o que se perderia, perderia essas eleições, ele era a militância. E, pode até ser a pena, porque disse que a milícia dele já estava pronta. MST, sem pé, militância, guerrilheiros que vieram junto com os médicos de Cuba, membros da Farc. Então, não tem que entender o que vai haver uma guerra civil que vai ser sangrenta. Me coloco à sua disposição agora. Obrigado. Desculpa se eu disse alguma coisa, não pretendi. E a direita está voltando e está voltando com volta, tentando destruir tudo o que nós fizemos. Nós estamos vendo a reação do povo chileno, estamos vendo a reação do povo, sabe, no Equador, estamos vendo a briga que está acontecendo no Chile. E aqui no Brasil, nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar. E eu acho que vocês podem ficar certo que nós estaremos juntos nessa luta. Sem luta, a gente não consegue nada, não existe possibilidade do movimento dos trabalhadores ter algum conflito se não lutarem muito. nós somos pais de amor, mas não pensem, não pedem que vamos ter nessa face e a gente vai nessa face. A gente vai dar porrada se não respeitar a gente e se não está fazendo o respeito. Nós não queremos briga, mas nós não fugiremos delas. Aprendam seus fascistas a fazer democracia e permitir que sejam os pobres sabe, que viajam o mundo à procura de uma oportunidade, de um emprego, de um salário, de uma renda, que sejam os primeiros a pagarem as contas sabe, de uma crise feita pelos ricos, sobretudo por nenhum negro, por nenhum índio e por nenhum pobre. É uma crise causada, fomentada por comportamentos irracionais de gente branca de óbito. Os brasileiros pedem à Polícia Federal e demais autoridades competentes que vejam o que dizem estes homens. apelando ao ódio com ameaças de violência. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. Defensores da unidade nacional ou da divisão nacional e da luta de classes? E que isso implica agora nesse momento ir para as ruas entrecheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Qualquer tentativa de atentado à democracia democracia ou ditadura petista? Qualquer tentativa de atentado à democracia à senhora ou ao presidente Lula nós seremos o exército que vai enfrentar essa burguesia na rua. Socialistas comunistas tentam uma mobilização nacional conseguindo juntar apenas algumas pessoas nas ruas mas mesmo assim ameaçam com carro de som dizendo que vão pegar em armas. Se necessário for com arma sim com arma sim nós vamos negar as nossas lideranças da nossa raça mas se precisar nós vamos sim pegar nas armas para defender e o recado está dado é isso aí vamos à luta meus companheiros para eles nós queremos dizer vocês não se atrevam vocês não se atrevam chefe do MST incentiva o ditador da Venezuela a atacar os brasileiros os quais ele chama de merdas não esmoreça Maduro não tenha medo dessas merdas que só tira o dinheiro e manipula a ideologia agora vemos Lula incentivando Stedley a colocar o exército dele nas ruas eu eu quero paz e democracia mas se eles não querem nós devemos brigar também sobretudo quando o João Pedro Stedley colocar o exército dele do nosso lado Exército Brasileiro quantos exércitos tem o Brasil pois Lula fala no exército de Stedley eles não evitam claro a gente te eleger quando ninguém te conhecia eu vou te contar uma coisa eles não sabem o que nós seremos capazes de fazer Polícia Federal investigue esta ameaça que o Lula faz aos brasileiros eles não sabem o que nós seremos capazes de fazer todo cidadão tem direito a vida a liberdade a igualdade a segurança e a propriedade nos termos do artigo 5º caput da Constituição Federal o brasileiro deve ser sempre livre para expressar seus pensamentos todavia é método dos socialistas comunistas provocar guerra civil e luta armada contra os cidadãos sempre que são pela Constituição vigente no país de modo democrático tirados do poder veja a história dos países comunistas socialistas e você comprovará isso mas nós brasileiros não nos sentimos amedrontados Brasil verás que um filho teu não foge à luta por um país livre independente e soberano